Em torno da fixação mental. E o problema da imobilização da alma? Tornou meu colega ávido de saber. O interpelado sorriu e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo, para nós, é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio. Mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, Os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E, quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito, em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chama-se paixão ou desânimo, Crueldade ou vingança, ciúme ou desespero. Pode mobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando nós não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças, ou entafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade, ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação, isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê, e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais?